Minha festa de aniversário de dois anos Oi gente, eu sou o Will Pitbull E hoje é meu aniversário Hoje foi uma tarde muito trabalhosa A humana personalizou os chapéuzinhos com o meu rosto Camila, cê tem noção que cê tá queimando a minha reputação de pitbullzão? Quando eu achava que não podia piorar Ela me aparece com um chapéu de palhaço Se bem que embriquitado desse tanto só pode ser pra ela usar Não era Já que é pra me vestir que nem um patati Que pelo menos eu esteja cheiroso Então partiu o banho Banho em casa mesmo, né? Porque nem no meu dia Esse povo não me leva num banho em tosse de alta classe Banho tomado, corpo lavado e muito bem enxugado E claro, né? Fiz patacuri Ou seja, hidratei as patinhas com meu queridíssimo patafix Aniversário sem bolo é só uma reunião Então a humana foi preparar meu bolo E ficou desse jeito Lindo e saudável Hora de arrumar a deparação A Camila colocou essa cortina prateada E como bom pitbull que sou Fiquei morrendo de medo dela Ô gente, olha o tanto que esse trem balanga Isso vai me engolir durante o parabéns E me levar pra Narnia Fiquei olhando pra Eva pra ver se me acostumava com a ideia E deu pra notar que é inofensivo O Mano Alfa até colocou uma fitinha que soltou no meu pescoço O que eu achei de uma inteligência sem tamanho Camila, tô pronto pra festa Colarzão de prata Nem preciso mais daquele chapéu de bozo Pode usar ele no meu lugar, tá? Pelas barbas do profeta Até que idade essa menina vai mandar em mim? Cenário pronto, ficou assim Pra esse vídeo não ficar tão longo Vou fazer parte 2 Até o próximo vídeo Tchau